Então, boa tarde, novamente, depois que a gente volta do anúncio, dá aquela sonolência, mas eu acho que também, propositadamente, a gente traz uma mesa tão importante para esse evento, e eu já gostaria de chamar o professor Dilma Barreta, a professora Suzana Gomes, para estar conosco. Eu vou já, enquanto eles se caminham para essa mesa, eu já vou ler um pouco da biografia dos professores, porque, às vezes, a gente conhece professor de uma parede, vem toda a terra, mas a gente não sabe de que local ele vem, da perspectiva do ensino, da pesquisa, da extensão, vem com a professora Suzana. Então, vai ser muito rápido, acho que só para a gente conhecer quem vai falar para a gente nessa tarde, de programas e projetos, e a própria articulação, hoje, da Câmara EAD da Bruem, com a UAB, com a professora Suzana, essa representação, em nível de governo federal, do MEC, também da CAPES. Então, muito rapidamente, professor Dilma Barreta, que vai ser quem vai falar primeiro, depois a gente já passa para a professora Suzana. É professor de estolada da UDES, que ele é iniciado como professor permanente do Programa de Maestrado em Zotecnia. é meu colega das agrárias, graduou-se em agronomia pela UDES, obteve o título de doutor em agronomia e áreas solos e nutrição de planta pela ISAUC, doutorado de Sandorich pela Universidade do Chile, em UBEM, ex-profissional da França, concluiu o pós-doutorado na ISAUC, atualmente consultou a DOC de mais de 20 revistas científicas na área da sua atuação. É um público bem longo, mas dizer que o professor Dilma hoje está como presidente da Câmara de Educação à Distância da UEM, essa Câmara que se consolida os anos que passam aí, mudou um tempo, e para a gente uma alegria hoje poder dizer para a sociedade, para a comunidade que faz educação à distância pública, que nós tenhamos na BRUEM, uma Câmara consolidada, com gestores que discutem a EAD em níveis, em âmbito nacional e internacional. Professora Suzana, então, eu já vou aproveitar para ler a sua bio. Professora Suzana, a quem agradecemos de uma forma muito carinhosa, estávamos ali conversando, que a primeira vez que um diretor de educação à distância da CAPES está conosco durante todo o evento. Isso mostra o quanto a gente se sente acolhido por essa nova direção e por essa nova política que se institui de educação no Brasil. Então, muito obrigada. É a diretora de educação à distância da CAPES, da EAD CAPES, é graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em educação pela UFMG. Suas produções acadêmicas incluem artigos publicados em periódicos, livros e capítulos de livro na sua área de atuação, na educação. A professora pesquisadora, possuindo a pós-doutorada na Universidade de Lisboa, em parceria com a Lusf, tendo orientado diversas pesquisas de pós-doutorada, doutorada e mestrada. A gente tem uma alegria também ter uma pessoa que vem da educação e que se sensibiliza com a educação do nosso país, estando à frente de uma raça tão importante. Então, eu vou passar a fala ao professor Dilma, e fique à vontade para apresentar aquilo que hoje representa as universidades estaduais no Brasil. Eu tenho certeza que o professor Dilma fará isso de uma maneira muito profunda. Obrigado, Dilma. Boa tarde a todos e a todas. Estamos muito felizes de estarmos hoje aqui com a presidenta da Câmara. Uma salvação muito especial para a nossa diretora, Suzana Kult, que nos alegra com a sua presença aqui. Nós estávamos comentando anteriormente o que a Ilma falou, né? E já aproveito para fazer o convite para o simpósio em campeões para esforçar o convite. E segundo a honra, eu também acabe-se lá conosco nesse evento. Também saúdo os demais gestores, a Comitê do Nordeste. Estou aqui com sete pessoas, a Gabriela, nossa providora, a diretora também, Vera, Vida e Moira, a Cleia, como falou, né? Carmo, que também está junto conosco, a nossa secretária, sobre as respostas do Nordeste. Então, não vou falar, basicamente, nada da Udesc. Vamos falar sobre a Adua aí e a Câmara, porque já tiveram pessoas que falaram e colocaram suas experiências enquanto universidade. Saúdo também o pessoal que está assistindo, né, amigo de Brasil, que isso será transmitido depois, a palavra da nossa diretora. Então, graças a Deus que está sendo transmitido. Então, uma saudação a todos vocês. Bom, então, como bem colocado, a gente preside a Câmara BAD, uma área de tecnologias educacionais. A Adua aí, nós mudamos o nome e era a Associação de Reitores, agora foi corrigida a Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Isso já era para ter sido feito, mas nessa gestão foi corrigida, já vi isso em que, hoje, nós já temos uma grande quantidade de reitores de mulheres presidindo, então, essas belíssimas universidades ali no Brasil. Também, a Álvaro Brin, então, ela congrega 47 universidades, hoje, em termos associados, ela envolve instituições estaduais e municipais, e hoje nós temos uma população de 700 mil alunos. Isso é importante relatar, até a gente sempre procura reforçar, em nome do presidente, de que a Bruen, ela tem um papel muito importante dentro desse Conselho de Ensino Superior, de cursos de graduação, de pós-graduação, mestrados e doutorados. Para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 700 mil alunos e regulamentos matriculados, esses alunos, e 43 mil 269 docentes. Então, vejam vocês, a magnitude que envolve a Bruen. Aí, em termos de finalidade, que a Bruen tem, desde a parte de temas, prioridades da Agenda de Ensino Superior, em harmonia, levando aí a questão de pé, conhecendo a pesquisa e a extensão, também a sua identidade, que eu vou passar rapidamente, porque a ideia aqui é apresentar, no breve, passar a palavra para a nossa diretora. Também, uma coisa que eu queria destacar é que, no âmbito de emissão, nós temos assentos em diversos conselhos hoje. A associação, ela tem a interiorização do ensino universitário. Então, isso é uma coisa que nós, reitores das universidades estaduais nos orgulhamos muito. Nós levamos o ensino superior ao interior do Brasil. Essa interiorização é muito importante. Então, em termos percentuais, hoje, quase que daria um pouco de 50%, sim, e principalmente se nós for levar aí as vagas e as instituições. Então, o papel da Aruen em relação ao ensino superior e a participação da Aruen dentro desses conselhos, inclusive o MEC, CAPES, que agora temos também, o CARBES, a dedicação da Câmara. Então, isso é muito importante e mostra a força que tem essa associação dentro do contexto nacional do ensino superior. mas quando eu falo em ser superior na sequência, depois eu vou falar em números. Então, a parceria são inúmeras, vamos passar esse slide. Aqui, só para vocês terem uma ideia, então, a gente fala em 47, mas quando a gente olha o mapa do Brasil, a gente vê que não é só as 47. Essas 47, vou dar exemplo de Santa Catarina, nós temos 13 campos, e ela está distribuída por todo o estado de Santa Catarina. De manhã, a Câmara aumentou de 600 quilômetros um campos aluno. Sim. Então, no estado do Paraná, também, vejam vocês ali, temos várias universidades estaduais e um monte de ponte. Então, servem as instituições e campos avançados que se relacionam a um meio. Então, praticamente, cobre o Brasil, com caras exceções em alguns estados, mas muito bem representado. Também, em termos de números, há porém, mostrando para vocês, nós temos hoje em torno de 65 mil, praticamente 66 mil, e agora o resto está no meio do país clínico, entre outros que estão no meio do técnico, agora que estão liberados por concursos públicos. Então, 66 de certeza, hospitais universitários são 26 ao longo, hospitais veterinários são 13, e a estrutura antropológica é 69. Então, vejam vocês a magnitude de cor do docente, eu falei para vocês naquele número de 43, mas nós temos ali uma boa quantidade de mestres, doutores, dentro da UEM também. Eu vou colocar um número em termos de 10, e hoje nós temos mais de 90% do nosso quadro de professores, doutores, e estamos investindo muito em qualificação básica. a qualificação em termos de mestres, doutores, representa hoje mais de 75% das universidades estaduais e municipais. Também estão altamente qualificados. Nós representamos hoje 4.271 cursos de graduação distribuídos no Brasil, e alunos de pós-graduação praticamente 700 mil que envolvem a graduação. De pós-graduação e mestrados são de 792 programas de mestrado e 521 de doutorado. Então, eu vejo vocês a quantidade também, não só na graduação, mas também de pós-graduação. Por isso, a CAPES é importante também para fomentar os nossos programas de pós-graduação e se eu falo em nome do presidente da Câmara de Pós-graduação da MOLEN também. Então, aqui a MOLEN hoje possui oito câmeras, alguns de vocês participam de uma ou de outra, os gestores, os parlamentores que estão aqui hoje. A Câmara de Graduação, a Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, a Câmara de Extensão, a Câmara que é o presídio de até então de Tecnologias Educacionais, a Câmara de Internacionalização e Humanitária Acadêmica, de Gestão, Governância e Legislação e as novas que foram criadas nos últimos anos que a Câmara de Saúde e Hospitais de Ensino tem separado a Jornalista e a Câmara de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas e essa é uma das mais recentes dentro da AVOEN. Também em termos de composição da Câmara e a DEM, aqui estão algumas pessoas, mas eu sinto aqui, aliás, eu gostaria que todos os representantes da Câmara de AD se levantassem, então, por favor, a Rosana é a nossa merda e que talvez o pessoal que todos participam da Câmara de AD, aqui nós temos a Unesco, a Universidade da Nova Ipunca Grossa, a Universidade da Nova Ipunca Grossa, a UDESC, a nossa diretora geral, também, a Unifar, o Marcelo, a UDEMAT, a UEMO, a Unicerrado, a Unicamp, a Ritins, a Marquia Rosana, o Renato, e assim por diante, mas eu não ouvi no slide, antigamente, quando eu assumi, tinha 8 ou 9, e aí agora ficou em 31, e ontem eu recebi uma pessoa daqui, não vou apontar para ela, ah, tá, tá, e também, né, disse que a sua universidade vai estar presente, então, se não tem ninguém, né, a Câmara de Ensino à Distância representando a nossa universidade. Então, várias vezes, né, eu vou nominar todos que vocês levantaram e estão com vocês durante esse evento. Algumas ações, isso em termos de ABROEM, agora, vou falar bem breve em termos da Câmara de AD, né, como eu falei, tentar ser o mais breve possível, então, a Câmara de AD, algumas ações do programa de AD em rede, então, uma das coisas que nós sorprendamos muito hoje, e que até fomos procurados pela CAPES na gestão anterior, fizemos uma apresentação no ano passado, mas depois não chamaram mais, eu gostaria de reforçar isso, agora, na vitória, né, e que nós temos um programa já de mobilidade aqui virtual, em que estamos já na terceira edição, então, a ABROEM, ela tem, sim, uma experiência nessa questão da mobilidade virtual, e a minha recomendação enquanto presidente, também, é membro do Conselho dos Diretores das Unas Estaduais Municipais, é que a gente possa fazer uma parceria, e quem sabe, a gente possa expandir isso a nível nacional no programa da CAPES, seria um sonho para nós, nas universidades estaduais, e também, né, talvez até, envolvendo outras universidades, quer sejam federais, a gente está aberto para mostrar a nossa experiência, até temos a apresentação pronta, e como funciona, e tal, só na linha, nos últimos três minutos, que eu não vou entrar no caso, mas já está na terceira edição, então, a Câmara deve estar lançando o próximo edital também, isso, a Câmara também faz o simpósio, já está, o simpósio internacional em inovação superior da ABROEM, nós fizemos no Maranhão, no Sena Catarino, né, e no Paraná, e agora vamos fazer, né, como em São Paulo, na Unicamp, depois eu já falo as datas. Eu dei alguns encontros de gestores com o Estado, porque são algumas das ações que nós que estamos fazendo, né, na verdade, não é eu, é esse pessoal todo aí que está aí, a gente só acaba estimulando, incentivando. Chamadas de publicação, aí eu comento algumas, a Cida também, hoje no dia, mostrou algumas referências, inclusive, da própria Câmara, né, entre outras, então também aqui, nós temos várias produções, se vocês se interessarem, a Câmara é bem ativa nessa parte de publicações científicas, né, e livros, e assim por diante. Realizações de pesquisa, muitas vezes, o presidente encomenda algumas pesquisas, como fez durante a pandemia, e nós entregamos essas pesquisas envolvendo aí todas as universidades afiliadas. Também, isso está disponível, né, esse relatório de todas essas pesquisas, realizações de relatórios mais uma vez com os dados das instituições têm que ser superiores e aquelas que oferecem a lei, o quão, e também os cursos e tudo mais, nós temos tudo isso também. Também, a questão de realizações de formações em nível, realizações de curso, hoje foi apresentada, aí, algumas questões relacionadas a isso por período da manhã, então, não cabe aqui também entrar em detalhes em relação a isso, que foi muito esplanado. mais, mas, outras ações, participação, então, de eventos internacionais, do quarto encontro de associação de educação à distância dos países de língua portuguesa, então, a gente está sempre ativo e sempre envolvido, se não vai o presidente, vai eu, vai a Carla, vai a Zirna, vai a Carla, vamos nós, e assim por diante, então, sempre a gente está bem ativo. Participação, entendeu, no fórum, na Capes, e a audiência, obviamente, quando tem uma brecha, quando nós conversarmos com a Carla, assim por diante, a gente está lá, também, junto lá, para mostrar a presença da lei da candidatura para frente também. No Covid, a gente teve um papel muito importante, é por isso que vem essas pesquisas e essas publicações, porque nós fomos muito demandados durante o Covid, em função de ser a Câmara que tem a expertise, vamos dizer assim, e já estávamos trabalhando com isso a tempo. Então, obviamente, a gente acaba contribuindo muito e muitas foram as parcerias e as informações para uso de tecnologias, apoio tecnológico, apoio psicológico, aporações de normativas, a questão de troca de resoluções entre as instituições, então, isso foi importante. Às vezes, os leitores, ah, vocês não têm algo, ou no Universidade, lá no Paraná, eu tenho uma resolução X, ou de Santa Catarina, ou do Rio Leste, enfim, então, a gente acaba fazendo essas trocas de experiência na construção. Também, as universidades da Voz possuem o papel essencial, como eu falei, nessa, a minha interna do ensino superior, superior, mas, eu não diria só do ensino superior. Os primeiros cursos de vários estados do Brasil, que normalmente são oferecidos nas capitais, se vocês observarem, os mestrados e os doutorados estão sendo, também, inéditos no interior. Então, hoje, o estudante, ele não precisa, isso foi falado no ponto de lei, que não disse que ele, que é a capsa, que não tem que estimular isso. Então, provavelmente, a Voem vai ter um papel muito importante para os mestrados e doutorados no interior do Brasil. Isso também a Voem pode, e deve, está dentro da sua missão, contribuir para isso. E, obviamente, está dentro da meta 12 do Plano Nacional da Educação. Então, nada mais que estamos cumprindo com isso. Então, das 131 instituições da Universidade Aberta do Brasil, 30 são estaduais, sendo 3, então, da região centro-oeste, 13 na região nordeste, 3 na região norte, e 4 na região sudoeste, e 7 na região sul. Também, algumas informações, outras, em relação às pesquisas, né, aproximadamente 28% da oferta da UALAD, tendo em 2021 155 ofertas e cursos que beneficiaram mais de 40 mil alunos pelo Brasil. Esses números são responsáveis da medida medida pela internação, como eu falei, a primeira vez. E o programa da UALAD em rede, que foi muito comentado também, um papel essencial em relação ao desenvolvimento e também dessas parcerias com os Estados. Projeto Mobilidade Virtual hoje, o aluno das instituições associadas pode fazer disciplinas em qualquer universidade estadual do Brasil. Então, isso é importante, não só a mobilidade internacional, mas também a mobilidade internacional. Então, tem uma certa coisa, aqui é só um exemplo da pesquisa que foi realizada na pandemia, né, das 47, 44 contribuíram com isso, também não vou entrar em detalhes porque isso está disponível para vocês, cursos de formação, competências digitais, publicações e tudo mais. Então, vamos passar. Também, o lançamento que nós pretendemos fazer agora nesse ano junto com os representantes das instituições de vocês, basicamente o lançamento do edital da mobilidade virtual que seria o Guarro de 2023-2. Contamos com o apoio de vocês das instituições para que divulguem esses editais de mobilidade, divulguem esses editais, isso é muito importante, a elaboração do dossiê do protagonismo das instituições estaduais no cenário nacional, então nós vamos reforçar e fazer mais o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, que estamos transmitindo na televisão, mas também vamos reforçar a importância das instituições estaduais e que eles contestam cada vez mais com relatórios atualizados em termos de números, então isso é o papel que nós se propomos a fazer também cada vez mais. Também em relação ao lançamento do edital para o sistema de ensino superior do sistema UAR, cursos online sobre a agenda 2030 e ODS também, pretendemos fazer um levantamento de estudo sobre a evasão da EAD, foi falado hoje de manhã sobre a evasão, a Cleia apresentou o exemplo da UDS, de um dos programas que é o apoio aos estudantes do edital da Universidade Socioeconômica, mas existem outras formas e outras ações que as universidades podem fazer, então esse diagnóstico, essas questões e ações, a gente vai estar trabalhando também, mas não na gradação em si, do ensino à distância, que é o objeto do evento de hoje, é o lugar de comunicação de atividades do evento cada vez mais, e nós já tivemos no Fórum de Reitores em Rio Verde a participação da Câmara em alguns temas que são relevantes dentro do contexto nacional, o objetivo do desenvolvimento sustentável dentro das instituições de ensino superior da APRUEM, dentro dessas palestras que foram apresentadas lá, então nós apresentamos essas metas, esses objetivos da Câmara, também o professor Carlos apresentou a aprendizagem ao longo da vida, experiências vividas, e a professora Ligia está aqui também, está ali na frente, apresentou a educação digital e as possibilidades de inclusão, inclusive foi muito bom lá, em termos de divulgação da nossa Câmara. Para frente, aí é o evento de hoje, é o segundo, então vamos entrar em detalhes, estamos aqui no evento já, mas é uma ação da Câmara, e como é que funciona? Ah, a Rosana, em um determinado período, entrou na Câmara, vamos levar para o Rio, então funciona mais ou menos assim, a pessoa se candidata e leva, agora tem as reuniões da Câmara, o pessoal que vai ser presencial, já temos um candidato lá de São Paulo que quer levar a Câmara, então a gente vai trabalhando dessa forma, se não houver um consenso dentro da Câmara, aí a gente põe, né, em Florianópolis eu já dei um candidato mais, que a gente fez nas edições anteriores, o pessoal adora entrar lá, então vamos para o Rio, vamos fazer uma inscrição de cotiza, para que a gente também possa conhecer a Câmara do Rio de Janeiro, entre outros, porque vocês são todos gestores, para reitores, e é muito importante conhecer a realidade de cada região. para frente, já vou aproveitando então para fazer uma propaganda, e aí é um outro evento já promovido também pela FBAD, já convidei a nossa diretora, vai ser na Universidade Estadual de Campinas, por favor, reforce, secretaria, o convênio, vamos, 21 a 24, eu errei ali na ativização, me desculpem, quem está assistindo, 21 a 24, é um evento lá em Campinas, todos estão convidados, e o tema é desafios e perspectivas na reeducação superior, então, sejam convidados, vamos reforçar, Carmen, o convite, que me parece que vamos ter a presença lá, se não me engano, na CAPES, depois eu vou passar o meu ponto de imediato para ela, mas já fica o convite, então, seja muito bem-vindo lá no nosso evento, deve ser um evento com apresentação de trabalhos, já convoco a todos para que submetam seus trabalhos, né, Matheus, o site já está no ar lá, então, a gente já vai fazer divulgação nos grupos ali, para resumos, envolvendo aí trabalhos que envolvem em cima à distância das suas instituições, e leve as submetivas, assim como a gente levou, trouxe quatro, sete pessoas, então, espero que todo mundo leve cinco, seis, sete, dez pessoas lá, para que a gente possa fazer um grande evento. Seria, de forma breve, isso, ademais, estar no site da WEM, falar um pouquinho sobre a WEM em números, falar um pouquinho das ações em AD, e o motivo pelo qual nós estamos aqui, apresentar para a nossa diretora, e também já passar de imediato a palavra para a nossa mediadora, porque estamos todos ansiosos para ouvir, então, a diretora do sistema. Muito obrigado a todos. a gente pode deixar as nossas considerações, reflexões, perguntas, para o final, e, professora, fique à vontade, eu já, mais uma vez, agradeço, a gente não compõe a Câmara de AD, mas não só os restores da Câmara de AD, a gente tem outras pessoas também que estão nos assistindo por meio do canal TV, na TV West, então, fique à vontade, professora. Boa tarde a todos e todas, é uma alegria imensa estar com vocês nesses dois dias, para mim foi de imensa aprendizagem e riqueza, eu não conhecia de pé a Bruem, e saio daqui com muita alegria de ver a qualidade das propostas, perceber na fala de vocês o compromisso e a visão, assim, propositiva e crítica que vocês, do trabalho que vocês estão exercendo, sem dúvida, é motivo de muita alegria para nós. Meu nome é Suzana Gomes, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, com muita honra, fui convidada pela professora Mercedes para assumir a diretoria de educação à distância, sei do peso que essa representação tem, e por isso, assumi com muita alegria, mas também consciente dos desafios que a gente tem na diretoria. E quero, inicialmente, cumprimentar aqui o nosso reitor, o professor doutor Dilma Barreta, presidente da Câmara da Bruem, que me deu muita alegria e satisfação de ver agora há pouco a proposta de trabalho articulada em rede, né? Quero cumprimentar também a professora Ilka Serra, pró-reitora de graduação e extensão da UAB, da UEMA, e nossa parceira da UEMA NET, nos dá muita alegria, se hoje a gente está conseguindo levar à frente o curso de especialização e especialização de ciência 10, graças ao apoio que nós estamos recebendo lá da UEMA, da UEMA, por meio da UEMA NET. Quero cumprimentar a querida professora Rosana Oliveira pela acolhida, pelo apoio, né? Eu também fico feliz de conhecer uma parte aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar também quem está deixando o nosso fórum ABE, né? Aqui na pessoa do professor Walter Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de Goiás, o professor Walter Campos, da Universidade Estadual de Goiás, que está deixando o fórum e com uma carta importante de fizeram um trabalho muito bonito ao longo desse tempo, apesar da pandemia, apesar do desgoverno que a gente sofreu, né? E agora está entregando aí esse desafio para um novo grupo. Então, quero cumprimentar o professor Carlos Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e desejar um bom trabalho. A nossa expectativa é que saia a portaria e na sequência a gente vai organizar um encontro, né? Estamos vendo aí a possibilidade de chamar todos os coordenadores para que a gente possa, então, estabelecer aí nosso plano de trabalho, tá? Quero cumprimentar os colegas, pesquisadores, professores de todas as universidades estaduais aqui presentes e cumprimentar aqueles que nos acompanham de modo virtual. Bom, eu queria, a minha fala de hoje, ela está organizada em três partes. Primeiro, rapidamente, nada longo, você que serei em breve, porque eu acho que a conversa que a gente pode estabelecer no final, ela é muito importante até para a gente estar levando as semanas, né? Uma primeira parte, caracterizar um pouco quais são os princípios, o foco da Diretoria de Educação à Distância, o segundo momento de mostrar por meio dos projetos que a Diretoria de Educação à Distância tem, como é que se situa hoje a Bruem, como é que as universidades estaduais estão participando ou não, né? As que estão dentro, as que estão fora do nosso projeto, numa perspectiva de expansão e no terceiro momento a gente dizer o que temos pela frente, quais são as perspectivas, tá bom? Então, vou começar falando da Diretoria de Educação à Distância. Quais seriam as competências dessa Diretoria? Qual é o foco, os princípios, a preocupação dela? Onde ela está focando as suas energias? Começo dizendo que como é do conhecimento de todos, a gente tem uma equipe de coordenadores de técnicos dedicados, né? Inclusive, tiveram o trabalho de me introduzir nessa Diretoria de modo que a gente pudesse fazer parte desse processo e ajudá-los a avançar. Então, isso tem que ser reconhecido, a dedicação, a competência, a qualidade do trabalho que os técnicos da Diretoria de Educação à Distância vêm exercendo. Não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém, mas é um grupo que é de conhecimento e está no rol aí das atividades de vocês com a CAPES. Uma primeira competência, então, da Diretoria de Educação à Distância é promover a expansão e interiorização da educação à distância para a formação docente. Eu diria que 70% do nosso foco na Diretoria de Educação à Distância está voltado para a formação de professores inicial, por meio da UAB e continuada por meio do PROEB. E promover a formação continuada em estrito censo dos professores em exercício das redes públicas de educação à distância, especialmente aqueles que estão no PROEB e outros programas de mestrado profissional que a gente tem que estão fora do PROEB. Um exemplo é o PROEAGUA que a gente teve a oportunidade de lançar nessa semana ainda, na terça-feira. Pode passar? Então, adete em números. Público atendido em 2022, 123.300. No grupo da UAB a gente tem 118.000 discentes, 139 instituições, 967 coros. Então, dá para a gente perceber aí um pouco a importância desse programa numa política de formação educacional. O que diz respeito ao PROEB, nós temos 4.300 discentes, distribuídos em 130 instituições. Temos também outros programas implementados. O edital 9 de 2022 da UAB, nós temos 156.120 vagas, sendo que 6.120 delas estão sendo implementadas em parceria com a CETEC. no curso de docência montado especificamente para a educação profissional tecnológica. Estamos em tratativas com a Carla, com a Simone e com o diretor da CETEC, o professor Getúlio, para a gente ampliar. Hoje, a rede do Instituto Federal, ela é enorme. Então, a gente precisa realmente acompanhar o desenvolvimento deles e apoiar os desses processos. e um dos nossos cursos muito importantes é o da docência. O edital 9 é... No edital 9, a gente tem também o PROERM 2022. São 12 editais nas áreas de conhecimento da educação básica que foram autorizados. Eu vou estar mostrando para vocês aqui ainda hoje. Pode passar? Então, a gente tem aí bem claro um desafio que é de atuar na perspectiva de uma política nacional de formação de professores. O que significaria isso concretamente? Participação ativa no Comitê Gestor Nacional. Então, hoje a gente tem no MEC grupos de trabalho que estão focados em discutir a questão da formação de professores. Eu estava até comentando com alguns de vocês. Esse grupo, nós temos a participação do professor Dourado. A gente encerramos essa primeira etapa de discussão de diagnóstico e um encaminhamento importante que está sendo proposto é cancelar a resolução de 2019 e com ela de 2020 e resgatar a resolução de 2015. Tendo em vista o que a gente sofreu no mandato anterior e o que a gente precisa retomar em termos de história de projetos de educação. Segundo ponto, participação do Conselho Técnico Científico da Educação Básica. Então, a DED também vai participar com a DEP desse conselho que tem representação do Fórum AVE, do ProEB e de outras representações. A Bruem parece que tem um assento também. Em breve nós vamos ter a primeira reunião. A professora Bessetes vai liberar a portaria e a gente vai começar o trabalho no CTC da Educação Básica. E, de certo modo, vai atingir demandas e expectativas tanto do Fundo da OAB quanto do ProEB. Promover atividades colegiadas com os fóruns Fórum AVE e Fórum OAB Fórums. Nós vamos, então, como eu disse no início, a gente tem aí o mandato que se encerrou, o mandato que começa, então, é nossa expectativa retomar a carta de demandas e ver o que a gente atingiu, o que a gente precisa retomar enquanto pontos como bandeira de trabalho aí para ser levada à frente. E a articulação permanente com as secretarias do MEC, o SEB, Secretaria de Educação Básica, o CECAD, que foi extinta no governo anterior, que está se retomando aí com a professora Zara e com o CETEC. Então, essas parcerias para nós é muito importante. Pode passar? Bom, o que eu queria dizer desse importante programa que nós temos? Primeiro, eu gostei muito de ouvir aqui de vários de vocês algumas palavras que caracterizam o que significa esse projeto universitário aberto, equidade, inclusão, oportunidade de uma educação superior de qualidade para quem está aí nos lugares longínquos do Brasil. Eu acho, eu fico, assim, às vezes, preocupada de muitos colegas nossos na universidade, eu posso falar da minha, o FMG, às vezes, não tem noção do que significa o sistema UAB, e o impacto que ele pode ter em termos de atingir esse público que não é o público do presencial. Nós não estamos concorrendo com os estudantes que podem vir e ir e vir todos os dias na universidade, não. Nós somos focados num público que tem características bem específicas. Nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui os desafios que nós temos em termos de superar a evasão, que foram pontos que apareceram aqui também no debate, de garantir apoio estudantil para esses estudantes, porque, não pensavam o tratamento igualitário para o estudante do presencial e do à distância. Não seria o único estudante de uma universidade? Se a gente tem hoje tantos programas de apoio no presencial, o que fazer para a gente ampliar também esse tipo de apoio para o estudante à distância? Claro que trata-se de um projeto que a gente também precisa de professores com uma visão diferenciada para atender esse estudante que está à distância. Não é? Então, nesse sentido, eu queria também chamar a atenção para outro grupo que é importante que eu estou participando. é o GT, esse GT sobre a formação de professores, nós vamos apresentar também no GT do PNPG os programas da DEP e da DET e no programa, na apresentação da DET eu vou deixar bem clara a relevância do programa do AB e do PROER especialmente, além de outras ações importantes que nós temos, porque destacando também o que eu ouvi do professor Dourado que todos vocês conhecem, né? Ele está com um dos pesquisadores acompanhando esse grupo de diagnóstico e avaliação do novo PNPG e quer incluir um capítulo sobre educação básica e ao incluir um capítulo sobre educação básica deve e DET não estar presente. Então, ele destacou o seguinte, um cenário em que querem em que a proposta é cancelar, abandonar essa resolução de 2019 e 2020 e que a necessidade de resgatar de 2015, como é que fica a questão da UAB? Ela fica e permanece por tudo que vocês dois colocaram hoje e ontem nesse evento. Primeiro que é um diferencial, não dá para descomparar no mesmo patamar o que é feito no sistema UAB e o que é feito por muitas instituições particulares. que tem uma visão economicista, capitalista, é muito diferente. Hoje a gente poderia dizer que a UAB por meio do trabalho que é feito nas federais, nas estaduais, nas municipais e nos institutos federais, ela acumulou uma expertise. Então, não é para parar e interromper. é para a gente avançar. Isso é o ouvido do professor Dourado e a gente concorda com ele. A ideia é o que a gente pode fazer para mostrar para o Brasil inteiro e para fora do Brasil o que é esse sistema universitário aberto do Brasil e o que ele tem para oferecer. Não se compara com essa EAD que a gente está realmente dizendo que não dá para continuar. Então, tem um diferencial aí que precisa demarcar. Continuando? Então, nós temos hoje aí, pelo mapa à esquerda, a gente vê que nós temos 142 instituições públicas de ensino envolvidas no sistema distribuídas em 900 fóruns. Olha o tamanho de extensão no Brasil. Ainda temos espaço para crescer e muito, né? A gente poderia dizer que a UAB é o maior fomento à modalidade EAD na educação superior pública e por isso é uma política séria que precisa ser respeitada. Pode passar? Vamos ver agora as instituições integrantes desse sistema em números. Olha lá como é que está as estaduais. 37 distribuídas nas cinco regiões. Temos também as federais ocupando em primeiro lugar 59 universidades federais seguida dos institutos federais que são mais jovens, né? Já estamos com 39 institutos federais, a escola de governo uma, faculdades e centro universitário quatro. Então, nós temos hoje 140 instituições fazendo parte desse sistema, sendo que 37 delas são estaduais. Pode passar? Vamos ver em termos de estudantes. Nós temos ingressantes 236.723, em curso 31.371 e concluíntes 90.482. Pode passar? Bom, como é que está a participação das universidades estaduais no edital 9 de 2022, que ainda está em andamento? Cursos sobre educação básica, que é o nosso pós, especialização 10.442, licenciatura 27.980. Então, o total de vagas que nós temos 43.522, tá? Mais de 88% das vagas aprovadas nesse edital foram para universidades estaduais, tá? Para a formação de professores. E 73% dessas vagas voltadas para os cursos de licenciatura, o que nos dá muita alegria, né? Pode passar? Participação das universidades estaduais nesse edital, ainda detalhando um pouco mais. Em termos de número de vagas, 43.533 vagas, para a licenciatura 27.980, maior número de vagas que está na licenciatura, como eu coloquei, sendo a pedagogia com 7.382 vagas, o que representa 26,38%, seguido de outros cursos, letras, letras portuguesas, ciências biológicas e matemática. especialização e formação de professores, 10.442 vagas, na educação digital, 1.683, na educação especial e inclusiva, 1.571. hoje, hoje à tarde, a gente falava da demanda enorme que a gente já sabe que está em falta com relação à educação inclusiva, a secretaria CKD também vai, já apresentou demandas nesse campo, sem contar as outras facetas da CKD que precisam também ganhar investimento. Pode passar? O que nós temos ali? Então, em percentual, 88% está voltado para a formação de professores e 12% para uma formação em geral focando em outras áreas, serviços, administração, gestão e outros campos. Bom, agora nós temos aí o PROEB que é também conhecido por vocês, principalmente aqueles que estão ligados às áreas, né? PROFES, né? Pode passar? Então, nós temos hoje na DED 13 programas em funcionamento. Pode passar? Então, esses programas, eles estão voltados para atender professores que estão em exercício. A ideia é que ao mesmo tempo a prática inspire a formação promovendo a articulação teoria e prática, a teoria também dê subsídios a esse professor para aprimorar o projeto pedagógico que é desenvolvido nas escolas. Então, para a alegria, nós temos aí hoje 13 programas, o PROF MATE, o PROF FÍSICA, o PROF LETRAS, o PROF QUÍMICA, o PROF ARTES, o PROF HISTÓRIA, o PROF BIOLOGIA, o PROF FILOSOFIA, o PROF EDUCAÇÃO FÍSICA, o PROF SOCIOLOGIA e o PROF GEOGRAFIA. Esses estão na CAPES. E temos dois em parceria com a SECADIN, que é o PROFEI, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, e o PROF SIAMI, sobre EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Então, o gráfico aqui permite também a gente observar. Ele está concentrado em como destaque maior no Nordeste, com 122 instituições, seguindo do Sudeste e outras regiões. Então, a gente percebe com clareza no sistema UAB e no PROF uma demanda forte para a expansão no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. A linha de tempo permite a gente também saber um pouco de quando se deu a criação desses mestrados, desses mestrados profissionais. O mais antigo é o da matemática, seguido de FÍSICA, História e Letras, que surgiram em 2013. O de Artes em 2014, o de Educação Ambiental em 2015, o de Biologia em 2016, o de Geografia em 2021, o Profei de Educação Inclusiva em 2019, em 2018 nós tivemos o de Educação Física e Sociologia e 2017 o de Filosofia e Química. Atualmente, três desses programas profissionais foram avaliados com nota 5 e estão plenteando o doutorado profissional. O Proheb em Matemática, o Proheb de História e o de Física. Bom, então vamos ver agora o Proheb em Números. O que a gente pode perceber ali? Desde 2020, quando eles começaram, 2021, 2022, aliás, quando começaram, não, a linha de tempo que eu mostrei, revelou aí o ano de ação de cada um deles. Aqui é um recorte temporal de 2020 a 2023. Nós temos até o presente 22.431 professores da educação básica que passaram ou estão nesse programa. Olha que interessante. Então, aí a linha de tempo permite a gente ver quantos em cada cada campo do conhecimento e também quantos por ano tiveram acesso a esse programa. Pode passar? Aqui também um outro resumo que permite a gente identificar o seguinte, o que tem o maior número do de vaga até o presente ou de história, seguido do de matemática, do de letras e, no quarto lugar, o prof. de biologia. Pode passar? como é que está a composição regional dos proébios? Então, a gente tem aí a região nordeste com 11%, a maior presença do proébio, seguida da região sul, depois o sudeste, seguido aí do centro-oeste e do norte. então, o nordeste aí predominando na oferta. Bom, então aqui queria anunciar é o que nós lançamos essa semana, o Ciência é 10, é um curso de especialização no ensino de ciência que a gente teve a grata satisfação de estar lançando com 8 mil vagas, sendo que 3 mil vagas vão ser ofertadas a partir de agosto. Vé, esse curso de especialização que a gente está implementando aí em parceria com o EMA, com o EMA NET, e 5 mil vagas para 2024. Então, queria chamar a atenção de vocês para que fiquem atentos aí, está fechada a de 2023, mas a de 2024 a gente também vai abrir para a inscrição e entrada de outras instituições. Pode passar? O gráfico ao lado permite a gente observar as 18 instituições, nós temos ali algumas estaduais que já fazem parte, né, estou vendo aqui a UEMA, a Universidade Estadual de Minas Gerais, qual a outra? A do Ceará, não é? A do Ceará. Nós temos, então, nessa oferta que vai começar em agosto, 3.142 estudantes, professores, né, distribuídos nessas regiões do Brasil. 8 mil vagas é um número interessante, mas a gente tem ainda que expandir muito, pensando um pouco o que a gente tem em termos de território, de demandas aí para a formação continuada de professores. E a gente queria contar muito com a Bruen nesse processo. Pode passar? Bom, então agora eu vou pensar um pouco algumas ações da Diretoria de Educação à Distância que a gente gostaria de compartilhar com vocês e contar com a participação de vocês. Pode passar? Quais seriam as nossas ações futuras? A primeira delas e muito desafiante é o programa de doutorado profissional para a qualificação de professores da rede pública da educação básica. Então, a gente está trabalhando, a ideia é trabalhar em uma série com a DAVE que avalie esses programas como todos os demais para que a gente possa realmente fortalecer a nossa diretoria conseguindo implantar esses três que apresentam condições matemática e história e física e já tem condições de criar um doutorado até com aqueles que passaram pelo mestrado. O primeiro desafio é ensaiar a análise. Segundo, preenchimento de aproximadamente 5.200 vagas relativa todos os editais que serão lançados nos PROEPS. Então, nós vamos fazer o lançamento dos editais dos PROEPS e a nossa intenção é ampliar instituições federais, estaduais, os institutos federais que não estão ainda nos PROEPS, a gente tem um interesse enorme que faça um parte e venha reforçar esse grupo. Terceiro, o lançamento do edital de disseminação de recursos tecnológicos. Ele seria lançado nessa semana, não foi possível, a gente teve que ficar atento a alguns pontos indicados pela Procuradoria. O nosso plano é lançar ainda na primeira, nessa última semana de junho, se não for possível, nós vamos soltar e lançar em agosto. Então, já fiquem atentos aí, é uma oportunidade, eu vi aqui pela apresentação de vocês, a riqueza das experiências, dos projetos, então vamos aproveitar aí esse edital da Dédio. E o lançamento de um novo edital da UAB, da UAB, com oferta de 150 a 200 mil vagas para implementação no segundo semestre de 2024. Então, nós vamos lançar o edital do programa Sistema UAB para colocar em exercício no segundo semestre de 2024. Tem que sair logo para a gente poder se organizar, então fiquem atentos também a essa proposta. E retomada dos cursos em parceria com as secretarias do MEC. Então, para nós, nesse processo de reconstrução, é muito importante estar e estreitar as parcerias com o MEC. Não pode ficar CAP, CNPQ e NEC separados. Eu acho que a gente tem que estender as mãos, trabalhar juntos, afinal, estamos num único governo, num processo de reconstrução, então a ideia é a gente implementar os nossos projetos, CAPs ajudando para as demais secretarias. E a gente também recebendo deles o apoio necessário para implementar nossos projetos. O que temos com a educação básica? com a secretaria de educação básica, com o curso de gestão escolar e educação digital. De gestão escolar, com os deduzo-oferdas, já estivemos lá no MEC em tratativas para dar início a esses dois cursos de especialização. Então, pensando aí o tamanho do Brasil, a quantidade de diretores e gestores que podem se beneficiar dessa oferta. Com a CETEC, a gente tem, então, a educação profissional e tecnológica, através também de dois cursos, pedagogia, comprada para os professores da educação profissional, e docência, que são ofertados por meio de adesão dos institutos federais. Na semana passada, também, eu participei do encontro de avaliação de diretores da CETEC com coordenadores aí dos institutos federais, que estão à frente dessa oferta. E para a CNADI, a secretaria que foi instinta no governo anterior, Então, olha quantas demandas de temáticas que são extremamente relevantes para nós. Educação de jovens e adultos, educação do campo, educação de quilombola, educação das relações étnico-naciais, esse sobre educação étnico-naciais, já recebemos do Kleber, já começamos com a Zara, e a ideia é, inclusive, o PRO-F, o estilo de PRO-F, ensinado profissional nesse campo, que também tem uma demanda muito grande. Educação indígena, ambiental, gênero e diversidade na escola, educação da diversidade e cidadania, educação para os direitos humanos, educação inclusiva e especial. Quero destacar aqui o nosso PRO-F, educação inclusiva, inclusive, tem algumas instituições estaduais e federais já participando, e a forte demanda que a gente tem para ampliar. Então, é isso, gente, uma agenda de trabalho muito desafiadora, a gente ainda não tem resposta para todas as demandas, mas nós estamos trabalhando com muita dedicação, temos interesse de abrir o espaço da interlocução, da escuta, sensibilizados e também como parte desse processo, em defesa de uma educação à distância, de qualidade, de uma formação de professores, tanto inicial quanto continuada, que seja realmente, tem uma qualidade e possa contribuir para a superação dos nossos desafios. contem com a diretoria de educação à distância, contem com a CABES, estamos juntos aí nesse processo. Muito obrigada aí pela atenção. Aplausos 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 Então, a professora Suzana já ouviu a mesa, já vou abrir os questionamentos, as coordenações e também as sugestões. Ficamos muito felizes, eu acho que saímos aqui muito empolgados com tudo que a professora Suzana nos traz de possibilidades e perspectivas do UAB nos apresentam, mas saímos muito mais empolgados porque sabemos que as universidades estaduais têm como atender a muita dessa agenda que a professora nos apresenta aqui. E fico feliz de ver em termos proporcionais somos somente 37 universidades dentro da UAB, mas que atende a uma demanda ali de quase 70% das vagas do último edital. Isso só mostra o potencial das universidades estaduais. Eu vou fazer a inscrição porque tenho certeza que vai ter algumas colocações, agradeço também para o professor Dilmar pela sua exposição em relação ao potencial das universidades estaduais a atender uma política de educação à distância poste no Brasil, então fica aberto para os colegas para verem as suas colocações. Eu vou pedir uma ajuda, eu acabei não tendo uma caneta, um papel aqui só para anotar o número das pessoas, mas já está ali a cléia escrita, a gente vai fazer em bloco, para talvez a gente conseguir agilizar melhor os colegas. Peço que ao falar vocês se apresentem, porque daí a professora já também vai conhecendo algumas pessoas, ela me perguntou se tinha alguém da Estadual de Minas Gerais, eu fiquei sabendo o que tem. Pronto. Eu soube ontem lá em Brasília que tinha alguém representando. Então, a Cléia, vai precisar vir aqui na frente, tá? A gente está com a Cléia, Cecília. A gente vai fazer bloco de três, tá? Depois a gente retorna. Boa tarde, colegas. Eu sou a professora Cléia, que já partilhei alguma experiência hoje pela manhã. Sou da Universidade do Estado de Santa Catarina e do Centro de Educação à Distância da UDESC. Bom, eu não poderia deixar de vir aqui em primeira mão e dizer assim, professora Suzana. alguém de algum lugar importante e que deu uma escuta, uma fala e uma escuta importante para essa gente que faz a diferença lá na rua. Esses números que o professor Mareta apresentou e que você apresentou muito bem e eu fixei, meu olhar no profeio, 150 vagas, 206 vagas, mais 206 vagas que entrou agora. A gente sabe que foi isso, né, professora Vera? Um trabalho exaustivo, mas um alcance que a gente pode ir mais. então a sua presença e essa escuta das possibilidades futuras que a gente tem nos dá um alento na reconstrução desse país, da educação desse país que tanta gente almeja e, claro, não poderia deixar de pontuar que nós estamos aí à beira de uma revogação de uma resumição 02-2019, acho que isso é importante, eu gostaria de saber, acho que muita gente gostaria de saber porque, ao mesmo tempo que a gente está numa pressão de fazer uma reformulação de um PPC, considerando a 02-2019, a gente torce que ela logo seja divulgada, né, quanto tempo tem a possibilidade disso acontecer? Isso é uma pergunta qual, né, qual é a estimativa disso, considerando que nós estamos andando e fazendo reformulação e talvez a gente esteja fazendo retrabalho, então nós precisamos de um amparo, de uma referência para a gente poder dar o passo certo, isso é um pouco. O segundo, não poderia deixar de trazer aqui uma questão que nos é muito caro e que também a gente está, e a Udéssio saiu na frente também, nós temos a nossa resolução, a acreditação da extensão, professora, professora Udéssio, da Udéssio, e temos curso com fomento externo, da UAB, maior número dos nossos acadêmicos e acadêmicas é pelo fomento externo, então vejam a grandiosidade que é a UAB para a nossa universidade, do estado de São Paulo e da UAB. Dito isso, professora Suzana, como pensar de fato a efetivação e não só uma prescrição, um proforme de um de um PPC ou de um documento que ali está dito que a acreditação vai acontecer e não pode acontecer de qualquer jeito. Agora é hora de a gente fazer a diferença e operacionalizar a extensão universitária e dar o lugar dela de direito com equidade, assim como a insuosabilidade diz em ensino, pesquisa, extensão e acrescenta gestão também. Então, professora, gostaria que carinhosamente levasse essa nossa reflexão de pensar uma das propostas que a gente já tinha tratado anteriormente de amadurecer. dentre os critérios, né, professor, formador, doutor, coordenador, né, os profissionais, a equipe que tem possibilidade de ganhar a bolsa, hoje está muito difícil porque a cada fase se contrata o formador para dar continuidade, então ele perde o que não cria afetividade nem o PPC, quem dirá com os nossos alunos que já necessitam de uma atenção muito especial. Então, pensar no profissional dentre estes programas, porque, a exemplo da UDESC, nós temos programas e projetos que é custeado pela nossa universidade com a durabilidade de dois anos, na média, e com fomento de 30 mil para desenvolver as ações. Só que, como vai desenvolver isso de fato, verdadeiramente, com um formador que passa seis meses, não tem vínculo, não cria, não veja resultado, não planeja, não há um tempo suficiente para realmente fazer um trabalho efetivo e não fazer qualquer coisa, porque extensão aniversária, né, professora Etervaldo, é uma coisa muito séria, impacta a vida das pessoas. Então, eu gostaria que levasse essa proposta, quem sabe a gente pudesse amadurecer, de um profissional a mais que se integrasse em nossos projetos e programas com esse custeio, de pagar bolsa, não de seis meses, mas pela durabilidade de um programa, de um projeto, de algo nesse sentido, ou que tivesse um fomento também pela UAB para a produção, elaboração, projeto, programa, enfim, né, eu acho que nós precisamos ganhar com isso, porque senão a gente fica no debate, e nós precisamos de recurso financeiro, eu acho que a UDESC é uma das universidades que nós temos a grata satisfação de ter um fomento bastante significativo e conseguimos atingir em grande medida, né, muitas e muitas pessoas, milhares, eu digo. Obrigada. Obrigada, professora Aurea, professora, que favor? se tiver mais alguém que já escreveu aqui, produção, o seu nome, algo para, na hora da verdade, tá aí. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Silvia Sala, sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas à Distância da UERJ, e fui responsável pela implantação do Prof. e do FIM na UERJ. Seria Sala, que está em rede nacional, né, que tem a UFMG, uma noção, é, que dá, é, é, uma das perguntas que eu ia fazer com a UERJ, deles, que é em relação às restrições, é um dia todo satisfeita, e a outra vai, é, é, eu vou falar exatamente sobre os profs, é, eu vou no Prof. B, então, desde 16, no início da reposta, continuo, professora, e eu vou, olhando os seus números, e pelo que eu acompanho o tempo todo, eu estou vendo uma pequena diferença, existe alguma avaliação interna na CAPES, sobre o dia, sobre os programas, o andamento dos programas, nós estamos de nota 4, ótimo, mas, é, eu percebi que vários programas estão aumentando o número de, nós temos vagas que não estão sendo vestidas, também os outros programas não estão subindo, nós estamos vendo um declínio do número de, de vagas, e eu queria saber exatamente como é que a CAPES ver as, as diretrizes dentro dos programas, porque eu conheço alguns e sempre funciona de formas diferentes, então, se há possibilidade de ter minimamente algumas dependências, porque, um exemplo, nós somos o único programa que exige provas semestral, e uma vez o aluno reprovado duas vezes, aquele que é um professor, ensinado de aula, ele é, tem a sua matrícula em salário, então, isso tem sido um grande desafio, tem sido uma perda grande de alunos, que eu acho que isso pode estar contribuindo também com uma memória de trás. Então, eu queria saber se existe alguma dica crítica, mínima que seja uma base para esses cursos, para as trocas. muito obrigado, Bom dia. Bom dia. No ano passado, eu vim acompanhando na universidade, que só tem que mostrar o processo de formação de submissão de APCNs. E aí, nós passamos dois anos, a preparação do APCN de educação foi submetido para, entre aquelas mil e tantas propostas que estão saindo a cada reunião, o resultado. Não saiu de educação. Não saiu de filosofia do corpo consente, do IFPE como voluntário e do professor Pernambuco. E quando a gente se encontrou em Alagoas, a senhora disse, fique atento aos editais para as associações das instituições. Por exemplo, a pergunta do garoto é, a senhora visualiza quando é que sai o edital? E se esse aviso poderia ser assim, com uma certa antecedência, porque o processo é um pouco mais simplificado, porque a gente se associa a uma instituição mãe, mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho aí, que é preciso a gente chegar junto. É essa a minha perguntinha. Obrigado. Então, eu vou começar aqui pela Cléia, né, Valdez, que, desde a apresentação aqui da sua experiência, eu fiquei encantada com o trabalho que você vem desenvolvendo. Você trouxe uma preocupação muito importante, né, com essa efetivação do formador, do profissional que vai estar na UAB. Essa é uma das nossas preocupações enormes na UAB. Temos desafios para implementar isso efetivamente, e eu penso que precisa ser uma bandeira de luta do Fórum UAB, porque é um blocos para a gente poder reunir as principais demandas e a gente tentar ir atendendo cada uma delas, tá? Essa formação é fundamental, porque a gente precisa de profissionais que sejam mais envolvidos nesse programa, nesse projeto da UAB, para que a gente possa também ter um acompanhamento mais proximal e efetivo desse estudante. Se cada hora entra e sai uma pessoa, não tem condição de criar vínculo, né? Acho que é necessário pensar a qualidade financeira, melhorar a qualidade financeira desse profissional, para que a gente consiga que ele fique, né? Então, aí, uma demanda para ampliar os recursos, que já faz parte das nossas preocupações, você tenha certeza. Mas queria reforçar a importância de que essa bandeira de luta fosse encaminhada pelo Fórum UAB também, para a gente buscar fortalecer aí as demandas. Você apresentou também a preocupação com relação, como é que fica aí, e a outra colega também, como é que fica a questão aí, nós estamos trabalhando no programa, essas diretrizes vão ficar, vão sair, como é que fica? Então, só entendendo pelo processo. Esse GT de formação de professores que o MEC criou e que acaba de ter em cadeira, ele terminou recentemente, e saiu com alguns pontos comuns. Um deles é a revogação das duas resoluções. É um diagnóstico grande que, e esse é um dos pontos que nos atinge fortemente, tá? Além da revogação, saiu também a orientação da gente retomar e resgatar os princípios da resolução 1 de 2016, que, inclusive, teve o professor dourado como relator, e que ela trata do nosso sistema UAB, da qualidade que ele tem que ter, destacando aí a expertise que as federais, estaduais, e os institutos federais, as municipais, já adquiriram nesse contexto, tá? Então, esse documento, essa síntese desse relatório, que contou com o INEP, o Conselho Nacional de Educação, CAPES, várias representações, a Bruen, Itapalá também, a Antiques, vai ser levado à frente para o ministro, e a gente ainda não tem. O que já saiu, que vocês devem ter percebido, é uma assinatura aí, para fortalecer esse movimento, tá? É o que eu posso dizer no momento. Estamos também com cadeira titular e insuplente no Fórum Nacional de Educação, que está com essa bandeira e com outras também. mas em defesa aí de mudanças significativas que a gente precisa. Na última reunião que a gente teve, estava lá o Fórum Estadual de Educação, eu lembro que tinha representantes dos diferentes estados, que estavam levando reivindicações importantes, tá? Então, acho que no momento é isso, acho que foi um passo significativo, concluir um documento com dados e fundamentações e encaminhar à frente o setor responsável para dar encaminhamento, tá bom? A professora Sely, eu estava comentando com a Rosana, como que eu gostei da apresentação que você fez, viu, Sely? O projeto, a questão da extensão é relativamente nova, nós tivemos dois professores apresentando aqui as experiências, desde a Maria Aparecida e o Edevaldo, excelentes, mostrando a necessidade de debruçar sobre essa temática, a CAPES, sobre a questão da extensão, ela ainda precisa avançar. A professora Mercedes está criando um grupo, vai criar um grupo de estudo interno conosco, para poder pensar a extensão na educação básica, que a gente também vai ficar atento, para que inclua, sem dúvida, a educação à distância, né? E os proébios também. Você perguntou sobre a avaliação, como é que é esse processo de avaliação? O primeiro loco de avaliação que você conhece muito bem é o da DAW, por meio da avaliação quadrienal, das fichas de avaliação, o que nós da DET queremos fazer? A gente quer, por meio da coordenação ampliada, que cada componente curricular tem o seu coordenador central, a gente quer estreitar os laços dessa coordenação, fizemos o primeiro encontro esse semestre, que foi excelente, para ouvir demandas, para ouvir perspectivas, desafios, eu já recebi um convite para participar do encontro ampliado do Prof. Filosofia, vai ser até na Universidade Federal do Paraná, estarei presente. A nossa ideia é também criar semestralmente encontros com os coordenadores, para que a gente possa trabalhar um pouco essas demandas. A gente percebe que tem uma diversidade muito grande, e é importante respeitar essa diversidade, mas nós também precisamos criar alguns pontos de, que seriam assim, vamos dizer, princípios, que a gente não vai abrir mão. E aí foi falado muito sobre diretrizes, princípios e indicadores. Nós queremos traçar indicadores de qualidade para os PROEBs, que respeitem a diversidade, mas que também dê uma unidade, caracterizando bem que tipo de programa é esse. Já vamos fazer uma reunião em setembro ou outubro, já caminhando nessa direção, foi solicitado a nós também, que tem as avaliações separadas por componente curricular, mas tem uma que a gente quer ser uma avaliação dos PROEBs. Então, a gente quer também trabalhar esses pontos com vocês, tem muita riqueza, mas tem pontos que a gente precisa trabalhar junto para o programa avançar. Eu concordo com você, é fundamental garantir esses acertos. Não sei se eu respondi tudo. Ah, agora o professor Naufran, que também está interessado na questão dos PROEBs. Nós vamos avisar, e ainda a importância dos dois fóruns, dos fóruns OABs, do fórum OAB, para que a gente seja novos para poder estar divulgando tudo isso para vocês. Esse edital de disseminação de recursos educacionais sai agora, ou na última semana, porque a gente teve que fazer uma pequena revisão indicada pela Procuradoria, ou então no início de agosto, porque a gente sabe que mês de julho, o professor está encerrando o semestre, já está com a cabeça no excesso, não funciona. Então, nós vamos avaliar. Mas, de qualquer forma, se sair ainda esse mês, nós vamos dar 60 dias de prazo para que não atrapalhe o período do recesso acadêmico. E aí, as novas oportunidades. Vamos ter o cuidado, eu conto muito com os fóruns OAB, com o fórum de polos, para a gente poder fazer uma ampla divulgação e garantir que a todos aqueles que têm interesse participem. É isso que a gente pretende. A gente vai fazer mais uma rodada, vou passar para o professor de um arquiteto complementar algumas questões. Só agradecer a nossa abertura, a nossa diretora, muito bom. Eu, como todos já me conhecem, sou bem prática e objetivo, já indo para os encaminhamentos, que depois disso já vou acionando os nossos representantes, para que nós possamos socializar essas demandas, para que a gente possa estar fazendo a sequência, que a Câmara mesmo está ali. E aí já fica, já emendamos com aquele fechamento do evento, já em caminho. Uma outra questão, fiquei muito contente com a questão dos indicadores, o estilo do Equador, falando um pouco sobre gestão também, e lá eles têm, na América Latina, algo que se chama, em relação à qualidade do ensino à distância. Então, acho que vai dentro da gente fazer alguma coisa, inclusive, eles nos convidaram, que era uma publicação, da Câmara D.A.D., para fazer uma publicação internacional, a princípio de espalhão e tal, e a gente também vai ver também a CAPES, isso, chamar eles para o evento, e assim por diante. Queria também dizer que a nossa assessoria da Câmara é fera, o Matheus mandou agora, em tempo, tem tempo ainda, que a mesa 1, experiências, perspectivas da gestão D.A.D. nas universidades públicas, a assessoria da professora Suzana, do Santos Bônus, a diretora ali já confirmou o Tampinas. Então, eu acho que a gente já está lá, então, aproveitando a reforça, a gente envia o convite de novo, como eu havia falado, mas já, já senti o convite de guarda, mas já agradeço, é grato a assessoria, tu vê que o presidente está bem assessorado, mas é só para a gente quebrar um pouquinho, o termo de retórico, a palavra da nossa rede aqui. Então, o Matheus ia relembrar mesmo, mas relembrar e convidar, antes de pegar o convite. O e-mail já foi encaminhado. Já? Já, já. Antes de eu passar para o Carlos, deixa eu só reforçar a questão do Rinaldo Branco, que eu acho que é importante, professora Suzana, que quando tem um chamamento, ele é feito geralmente pelas universidades proponentes, para adesão aos profs. Então, ele não sai da classe. Talvez a ideia é que, ao ser feito esse chamamento pelas universidades, lá, por exemplo, o profeio, quem faz direto é o Nesp, mas de repente concentrar uma divulgação na CAPES. Então, o profeio, com certeza a adesão sai pela UFMG. Então, às vezes, a CAPES não tem esse conhecimento. E aí, seria interessante para fazer essa divulgação ampla. Você vê que o profeio, que a gente acompanha, o profeio, para quem não sai, ele foi uma demanda da Câmara, da BRUEM, a princípio, estavam só as universidades estaduais. A última adesão, a gente teve, já tem três ou quatro universidades federais, e a gente está com uma demanda de quase 20 universidades para ir ligar no profeio. Então, mas esse chamamento, ele sai do próprio proponente. E aí, acho que seria importantíssima a CAPES divulgar isso, porque é um programa de fomento da reparação. Filosofia, o sério? Então, com certeza, o coordenador, a coordenação ampliada vai ter as informações sobre o número de pagas, respectivas de novas inscrições, de adesão, e vai divulgar para os interessados. Mas fica atento. Você já é professor permanente, não é isso? Então, com certeza, já é mais doido. Ele está em outra universidade. E a sua universidade quer assumir também. Por enquanto, você está com o professor lá, colaborando. Isso. Pronto. Então, o Carlos, por favor, depois a professora Cida, e o professor, foi bem. Bom, boa tarde. Gostaria só, mais uma vez, de agradecer, né, todo esse grupo aqui, que, de fato, atendeu ao chamamento da Câmara e da Mourinho, e que veio participar desse importante evento, desse importante encontro. Se a gente fala hoje de pedagogia do encontro, nós tivemos a possibilidade de vivenciar isso nesses dois dias aqui no Rio de Janeiro, né, e mais uma vez, a gente agradece também, professora Moçana, pessoal da UERJ, por toda a colina. Gostaria também de dizer que a fala da professora Suzana é bastante alentadora para todo o grupo aqui, das universidades estaduais, porque nós temos, entendemos, o sistema UAB, educação à distância, no âmbito das nossas universidades, como uma política afirmativa, como uma possibilidade de inclusão, de fato, e democratização, o acesso ao ensino superior, de qualidade. Então, a gente sempre reforça, e toma esse jargão, praticamente, como um mantra, para nós, para poder, de fato, motivar a cada um, cada uma, que está todo dia ali, fazendo um trabalho lá na ponta de muitos desafios. Então, a fala da professora é um alento, de fato, para nós, e, ao mesmo tempo, ela nos anima para que a gente possa ter mais forças para continuar trabalhando na universidade da São Paulo. Muito obrigado, professora. Eu já contei para os meus colegas da presidência do fórum, agora eleitos, e estou aqui com a nossa diretora, com toda a organização, eles ficaram bastante entusiasmados, estamos já fazendo algumas primeiras reuniões com as equipes que estão deixando, hoje mesmo, com o Edilete, com a Tânia, estão reunidos, conversando um pouquinho sobre o trabalho já desenvolvido, estamos refletindo sobre a Carta de São Paulo, estamos conversando com o Walter também, semana que vem com a Ilka, que vai ter uma reunião marcada, estão muito empolgados de fato para que a gente possa trabalhar de contexto, a gente quer ser, de fato, bastante demandado e vamos levar a bosta das nossas universidades para, formalmente, quando demanda, para que a gente possa atender e sensibilizar ao máximo os nossos gestores. gostaria também de aproveitar e perguntar, nós falamos bastante sobre programas ligados mais à formação de professores, uma notícia sobre o Programa Nacional de Administração Pública, o NAP, e os cursos de desenvolvimento regional, local, como que hoje se desculpa também do investimento nessas áreas. Obrigado, professora. O Carlos roubou minha fala, mas vejo como a gente está em sintonia. Então, professora, eu queria dizer para você que para a gente realmente é uma calenta ouvida. Teve tempo que nós escrevemos cartas e nós esperávamos vezes e vezes para a resposta das nossas cartas, né? Nós discutimos entre nós mesmos e as respostas não viram. E queria parabenizar que, por pouco tempo, né, professora, nas suas gestões, você tem ocupado vários espaços de discussão e isso é bastante importante, estar aqui conosco, estar em vários espaços. Eu sei que a sua gente está nessa corrida, né, mas outras pessoas da sua equipe participando também nessa sintonia. E houve um tempo que a gente não teve demoras nas nossas respostas e outro tempo que a gente não teve resposta nenhuma. Então, isso para a gente, assim, queria dizer para você que você faz uma leitura do nosso sistema preciosa, né? E o que você disse hoje aqui, para a gente dar uma, assim, a gente sai renovados nas nossas instituições. Nós que estamos pelo sistema ao aberto, muito, muito obrigado por isso. Você não sabe como está fazendo a diferença e às vezes a gente conversa com o nosso pessoal, com o pessoal lá e a sua equipe de sábado super ótima. A gente está vendo realmente que você tem esse engajamento conosco. Muito obrigada mesmo, acho que é uma forte agradecida. e eu queria colocar também que essa interação com a instituição da educação básica e com a Cicadinha e ser retomada na Cicadinha para a gente é fundamental e eu te agradeço por isso, acho que vai ser muito bacana que nós ampliaramos as nossas ofertas a partir do Cicadinha. E nós tivemos aí, acho que foi nesse último de tal, uma flexibilidade com o desenvolvimento regional e uma possibilidade de curso nessa área, que você, o Caio já falou, mas a gente também acredita que seja um potencial importante na busca do que a Euka falou hoje da trabalhabilidade também nesse desenvolvimento regional, embora a gente saiba que o nosso sistema é prioritariamente para a formação de professores, mas isso faz para a gente uma diferença enorme também no trabalho das pessoas, então olhar para isso para a gente também é importante. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou Frederico, sou da Estadual do Mato Grosso do Sul, sempre bom ressaltar do Sul. Sempre tem uma certa confusão. Sra. Suzana, são duas demandas bem pontuais que, sobendo a nossa experiência lá no nosso estado e na nossa região, do que eu destacar alguns autores e alguns atores que estão conosco na educação à distância são os doutores. Tivemos agora o aumento da bolsa que foi pra mim de 100 reais, mas ainda é pouco. Deixar isso registrado ainda é pouco como todo o trabalho dos nossos doutores desenvolvem nos ambientes virtuais e também nos povos. E a demanda em relação aos doutores vem da fórmula do cálculo do produtivo de bolsas para o sistema de doutoria que hoje desconsidera a particularidade do doutor presencial e do doutor distância. Você está falando de quatro. Os dois quando não é necessidade. Isso, porque hoje o quantitativo é em relação ao número de alunos que eu tenho bolsas de doutoria. Só que o que acontece? Eu tenho cinco povos que eles começam e vão até o final do curso. Se o número de bolsas de doutoria vão reduzindo, eu tenho que reduzir os doutores à distância porque eu posso, não pode ficar sem parar. Então, da gente pensar em alguma possibilidade da fórmula considerando o doutor presencial porque ele estará conosco do início ao final do curso. Certo? Então, que se for afetar o número de bolsas de doutoria e o número de alunos que afete a doutoria à distância. Isso. E aí, hoje, o que acontece? Por exemplo, nós acabamos até a penúltima oferta reduzindo o número de polos de oferta de cursos justamente porque como reduz o número de doutores, número de bolsas, então a gente não pode colocar em dez polos, por exemplo, o mesmo curso. Eu termo de dez doutores presenciais, né, de pensar numa outra fórmula para o cálculo do quantitativo de bolsas. E um segundo ponto que pelos números aparentemente nós estamos em mais ou menos um quarto das instituições expolvidas no sistema UAB. E nós tivemos há pouco tempo o reúne digital das instituições de ensino superior da rede federal. Por quê? Pelo MEC. Por que não pensar algo semelhante a um reúne digital para atender as instituições estaduais que têm uma forte presença na oferta de cursos e têm um número bastante relativo, né, que a senhora nos mostrou aqui e pelas experiências também que foram apresentadas, de fomentar algumas possibilidades para essa ampliação de equipamentos, de pessoal, enfim, um reúne digital para o sistema UAB, algo nesse sentido. Só um motivo. Aplausos Quando a pergunta do Carlos e da Sida praticamente é a mesma, eu vou abrir então para o Walter, que já está aqui, e depois a Marta, e depois... Aí a gente vai ter que abrir uma outra rodada. Pode ser? Sim? Depois do Walter a gente abre uma... Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhora Susana. Todos ficamos empolgados, evidentemente, e... Ah, ia chegar mais. Mais pra cá? Não conseguiu aparecer. Ah, não conseguiu aparecer. Eu não sou muito parecido, mas... Mas, assim, eu posso testemunhar da inova mudança que aconteceu lá na CACS. Eu já contei isso para alguns colegas, mas, além de a professora Susana ser a primeira que tem com o evento sério na conversa, mas eu recebi um telefonema por parte da presidência do fórum da professora Mercedes, até contei isso com a professora Susana, ela ligou e disse, professor, eu quero me apresentar, sou a nova presidente da CACS, eu sei que só faz parte da presidência do fórum, e eu queria contar com vocês, eu quase caí de costas, porque sequer o presidente da CACS se expõe um dia a um dos nossos eventos. Então, a gente vê a diferença. Logo, em seguida, nós já começamos o movimento de trabalho da equipe técnica, e aqui, que a professora Susana fala, é verdade, a equipe técnica da CACS realmente é, é muito boa, da TED, é muito boa. E a professora Mercedes recebeu a carta de São Paulo, que foi produzida por um grupo de trabalho, eleito pelo fórum, escolhido pelo fórum para produzir a carta de São Paulo, a professora Mercedes pediu a carta, o Lira pediu a carta, e assim que a professora Susana assumiu, ela também pediu a carta. E quando nós fazemos uma primeira rede de trabalho, já estava tudo, quer dizer, isso que já foi atendido, isso aqui está em entendamento, então, eles estão indo ponto por ponto, então, quem não acessou a carta de São Paulo, acesse, a gente pode mandar para vocês também, porque muitos da que nós estamos falando aqui já estão de alguma forma naquela carta, a gente pode aumentar melhorar as indicações, mas elas estão, de certa forma, naquela carta, e elas estão sendo, na medida do possível, na pessoa Susana, sendo atendidas. mas há coisas que a equipe da professora Susana já adiantou, talvez, saiba de todos os detalhes ainda. Nós não adiantamos ainda, porque há muitas coisas que se a gente fala já tinha uma expectativa, e as pessoas pensam que já vai sair no mês seguinte, então, por exemplo, a questão de bolsa, a questão do capital, de fomento para capital, são coisas que se a gente fala assim, dizendo, vai acontecer, todo mundo já pensa que está pronto, e, na verdade, a professora Susana pediu que a equipe colocasse isso no orçamento, nas discussões do orçamento. Então, nós só saberemos os resultados depois que o orçamento federal for aprovado, que o orçamento da CAPES for aprovado, com o orçamento, com a parte que couber, a dele. Então, é todo um processo, né? Então, a gente quer, o que nos anima, na verdade, é saber que nós estamos nesse caminho, e que a professora Susana e toda a equipe, com a coisa da professora Bessette, está realmente ouvindo as nossas, as nossas vindicações. Então, só para confirmar tudo isso, nós somos muito bem recebidos pelo professor Susana, convidados a participar das cerimônias lá na CAPES, relançamento da plataforma Freire, convidados a participar do CTC, de educação básica. Então, assim, há essa interação constante, a gente fica muito feliz. Também o atendimento à formalização do fórum, que, como vocês sabem, com o decreto do governo anterior, o fórum deixou de existir, os conselhos, eles já não existiram, nós deixamos de existir do ponto de vista formal. Nós continuamos, professora, e já disse isso a ela pessoalmente, trabalhando informalmente, mas a gente continuou se articulando, e a gente disse ela, ela não parando, mas a gente disse ela, da necessidade de nós voltarmos oficialmente. Então, rapidamente, era uma equipe que já colocou na quadra, convocando para as eleições, as eleições aconteceram muito rapidamente, os setores conseguem se articularam, e nós temos hoje, então, a nova presidência eleita, e ontem a professora Susana me dizia que nós devemos fazer uma reunião de trabalho com a equipe que está saindo, com a equipe, que está entrando lá na Capes com ela, e também, aceitando a nossa sugestão de que a gente tenha a reunião da do fórum lá na Capes, para que a gente retome oficialmente, informalmente, presencialmente, se for possível, todos nós lá na Capes fazendo já posse da nova presidência. a gente fica muito feliz de ter como resultado de todos os esforços esse momento aqui com a professora Suzana. Muito obrigado, professora, a senhora e a toda a equipe. Muito bem, algumas das nossas universidades, professora, participaram de um programa chamado Atendimento Educacional Especializado, que a gente se chama que se lembra disso, mas a nossa universidade foi um ótimo, com 5 mil alunos pelo país afora, e muitas redes de educação acabaram criando essa figura. Eles têm lá o AEE, é um professor que trabalha na escola para fazer o atendimento educacional especializado, que ele recebe as crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno, etc., e essas pessoas têm que fazer esse atendimento. Porém, isso já faz muito tempo. Eu não vi isso de forma explícita naquelas demandas da secardia, não sei se ela está dentro de uma daquelas, mas se for possibilidade só uma reciclada, porque, de fato, a gente tem recebido muita demanda, porque a gente se aposentou, ou a rede cresceu, e há muitas escolas sem a presença desse profissional. Então, é necessário refazer, e também, até porque, como faz muito tempo, muita coisa mudou nesse período em relação aos processos de atendimento às crianças com deficiência, então, talvez também uma atualização do curso até para quem já faz esse trabalho de cidadão. Obrigado. A gente tem que ter mais uma lei, ou não, na verdade, não vou mais mediar uma mesa como essa, porque eu estou cheia, ela está cheia de coisa para falar, mas vou segurar um pouquinho, então, a gente finaliza com a professora Vera, porque a professora tem horário para ver a viagem, a Lúcia e a Vera, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, Marca, Marca da Unicentro Paraná, o pedido é no sentido de pensar a equipe multidisciplinar um percentual maior, porque a gente tem uma equipe mais robusta, e que nós possamos fazer um trabalho mais longo, com uma equipe mais bem formada, porque nós já temos toda uma história da UAB, mas nós não conseguimos consolidar equipes multidisciplinar dentro da universidade, ou com um percentual muito pequeno, ou porque quebra as ofertas, para que a gente realmente tenha um trabalho de qualidade, a equipe faz bastante, bastante diferença nesse contexto. Obrigada. Eu sou a Lúcia, eu sou a Lúcia, eu sou a Lúcia do Paraná também, da Universidade de São Paulo, e eu sou a Paraná, que é a região próxima do Forte do Boa Sul, onde temos um canto, Cascavel, Forte do Boa Sul, Leitrão, Correio, Marixal. Estamos com o nosso grupo de educação à distância, o Neadune, há poucos anos, sete anos, entramos tarde, diamente, como isso é um colega, eu estou na coordenação geral, substituindo a professora Beatriz D'Auli, que está de licença, e sou adjunta dela também, então, nesse momento, estou acompanhando. Nós iniciamos a implantação do grupo, com duas graduações importantes, na questão da educação inclusiva, gostei muito, como o professor antes, falou da questão do AIE, que eu também tenho essa demanda. Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Cinais, as literaturas, na licenciatura, e tradução e interpretação daí no bacharelado. Estamos agora concluindo a segunda turma, concluímos, estamos lá, finalmente. E já iniciamos uma terceira turma, que é o de 2009, na licenciatura. Infelizmente, nós não conseguimos o bacharelado pelo fato de que a prioridade era a formação de professores, isso aí nos deixou muitos sentidos, porque, e é também um pouco por essa, a falar por isso, pela necessidade premente que nós temos de profissionais, tanto profissionais e professores de Línguas, no caso, e aí nós temos que incluir também as pessoas escutas, porque, pela própria lei de Línguas, a regulamentação daquele decreto, a preferência para a docência de Línguas, que é obrigatória nas universidades, mas que já começa a aparecer nas escolas municipais, já tem educação básica, tem vários projetos, exatamente porque essa população com deficiência de muitos anos se põe à margem, agora está, quer dizer, a educação inclusive ela realmente está acontecendo, e às vezes é um aluno, dois alunos, três alunos, um município pequeno, mas ele tem essa necessidade, e também daí no caso o próprio bacharelado que vai formar o profissional em termos de livros, que também é extremamente necessário e importante. E aí vem duas questões, a questão de ter, nós temos muitos alunos surdos na licença pública, e aí nós precisamos do, a necessidade do atendimento a esse aluno, a professora Márcia, coordenadora do bacharelado, tem trabalhado muito com grupos de discussão e de assessoria para para o profissional especializado. No primeiro momento, nós tivemos um atendimento, acho que em 2018, em 2017, um atendimento da LAB no sentido de termos um número, um número maior de intérpretes que seriam de autores, que nós selecionaríamos como autores que fossem intérpretes. Essa categoria não existe, nós tivemos mais várias, não podíamos chamar de intérpretes, até porque não tem, por qualquer doutor, mas é necessário, e além desses doutores para auxiliarem o próprio curso, há necessidade que haja doutores que tenham o conhecimento de Libras para corrigir, fazer a condição das atividades que são em Libras. Então, é um curso que tem uma demanda de doutoria ampliada, ampliada. Nós estamos até para fazer uma exposição toda de motivos nesse sentido e fazer a solicitação e a aplicação disso. E a questão do AEE também seria até para os povos terem mais profissional dependendo do número de surtos daquele povo. Acho que a sua fala aqui, professora Suzana foi realmente com um grande alento, um entusiasmo exatamente porque as perspectivas parecem almeçareiras no trabalho que nós estamos desenvolvendo. E a gente, quando está ali, a gente conversa com o aluno, o produtor, não mete esforços para que isso aconteça da melhor forma. Então, agradecemos muito também a sua presença aqui. Obrigada. a professora Vera, mas com certeza as demandas aqui levantadas e a sala então ao Carlos, que nos representa junto ao fórum, como representantes das nossas universidades estaduais, com certeza vai somar a carta de São Paulo que já foi atendida em parte e sei que a outra parte, a professora vai poder falar que está em andamento para os atendimentos. professora Vera. Professora, boa tarde. É sempre um prazer de ter ouvi-la, fazer coro à fala dos colegas que já não precederam, acerca do alento que você nos traz e fazer uma provocação aos pares aproveitando aqui a Câmara de ADWM. No sentido de que a partir desse momento, desse alento, dessa nova energia que você nos traz, que possamos sair dessa situação que nós vivemos por algum tempo, por exemplo, por algum tempo, numa espécie de língua em relação à própria política, né? Se continuaria, se terminaria e o que queria acontecer, né? E uma vez, a gente tendo aí esse aceno de forma muito positiva no sentido da política, do fomento às instituições de ensino superior, que a gente possa fazer um outro movimento, e a provocação agora é para todos, todos e todas nós, no sentido de que a política, que esse fomento não seja nas instituições um índice paralelo, né? Que a gente possa fazer um movimento, e aí eu aproveito para comprometer que meus padres, já que minha proletora de ensino está ali, já que meu reitor está aqui, desculpa, eu esqueci de dizer, eu sou da do estado do estado de Santa Catarina, do TESC, Sara Vera, diretora do centro de educação à distância, para que a gente possa fortalecer essa política nesse sentido, que não seja um ente paralelo, né? Mas que seja uma política que venha a fortalecer essa interiorização, essa inclusão que a educação à distância promove em estados como o nosso, que temos 295 municípios e sabemos da diferença que fazemos no interior, né? Tanto que isso realmente venha a nos fortalecer e proporcionar à população brasileira o respeito que merece quando se fala de educação. Obrigada, professora. Vou começar pela professora Vera, muito importante o que você colocou, Vera. Eu acho que é um momento muito importante de reconstrução, de retomada de princípios, uma bandeira de luta nossa. Eu acho que o atual governo está mostrando que é preciso incluir, incluir com qualidade. Então, eu conto muito com o Fórum ÁB, com o Fórum de Fórum ÁB para que a gente possa colocar esse aspecto como prioridade nossa para ser levado à frente. Eu acho que a UAB merece o seu reconhecimento com relação ao trabalho que os educadores estão fazendo há anos e que precisa ser reconhecido e caminhar na perspectiva de avançar e crescer. A Lúcia traz um ponto muito importante que é a demanda altíssima sobre educação inclusiva, como atender esse público que está aí também na educação à distância. Então, eu acho que tem que valorizar esse tutor que tem essa possibilidade de colaborar e a gente pensar juntos também em qual tem carros. formas de estimular o AEE, o atendimento educacional especializado e também nós temos a disciplina Libras. Eu não sei nas instituições de vocês, mas na minha era apertada à distância. Então, assim, como valorizar e resgatar esse conhecimento também e esse profissional que dá o acompanhamento? Isso é muito importante. A Marta da Unicentro destacou aqui a questão da equipe multidisciplinar, um percentual maior, mas que é fundamental também, viu, Marta? Aspecto para a gente estar colocando lá, ampliar essa Carta de São Paulo, ela, como o Walter colocou muito bem, ela tem pontos que já foram garantidos, que estão em distribuição e outros que nós vamos ter que incluir, tendo em visto o cenário atual contemporâneo, como foi colocado aqui pela professora Maria Pancida, pela minha colega aqui, a Ilma, muito bem que a gente precisa resgatar desafios que se colocam hoje, que custavam antes e que, nesse novo cenário, se apresentam para a gente como desafios muito importantes. Tem a questão do curso, o programa Nacional de Administração Pública, já realizamos uma reunião com a Andifes e com uma associação vinculada à Andifes, que levou esse curso lá para a nossa diretoria e a nossa ideia é voltar com a implementação dele. Estamos em tratativas, tá? Então, podem ficar tranquilos, a gente percebeu a demanda emergente desse curso no campo da Administração Pública e ele é uma das nossas prioridades também, tá? Deixa eu ver o que faltou aqui. Ah, Federico. Pois é, Federico, a gente está lidando com esse problema aí de, às vezes, ter que cancelar a bolsa do tutor porque o número de estudantes caiu. A gente já está buscando uma forma de minimizar, não vamos conseguir resolver totalmente porque tem às vezes certas orientações da computadoria que a gente não pode abrir de uma vez, mas nós vamos resolver isso minimizando, reduzindo esse quantitativo para que evite que o tutor fique sem a bolsa porque caiu o número de estudantes. Pelo menos pensar o número plausível que garanta que ele tem essa bolsa, tá? Então, isso já é objeto de nossa preocupação. O Reúne Digital, nós recebemos uma consulta até de um professor da Unilab lá na Capes no dia que nós lançamos o Ciência 10. A gente vai entrar em contato e ver, eu acho que é também na tentativa de fazer uma parceria com eles para tentar expandir. A gente não sabe quem é que está, para ser sincero, a gente não sabe quem é que está com o Reúne Digital, porque foi uma destruição, né? Então, agora a gente começou com a retomada da parceria com as três secretarias importantes e agora com o Reúne Digital a gente precisa saber onde ele está. tem uma ideia que talvez seja no CETEC mas não temos certeza ainda é na SESU isso então nós vamos olhar a professora Denise com certeza está sempre na Capes mostrando interação e abertura nós vamos tentar recuperar isso aí e a sua sugestão é atender ampliar o atendimento para isso e outra coisa nós estamos a avançar também lá na TED uma forma de colaborar aí com a questão dos equipamentos porque já tem anos que não foram feitos nenhum investimento nessa vida a nossa falta de demandas esperamos que a gente consiga avançar o público o equipamento já está até ficando obsoleto não é? não precisa realmente é, já está então o que que a gente pode fazer para apoiar o sistema OAB nesse sentido tá bom? é isso esqueci alguém? gente uma agenda de trabalho de demandas quanto muito aí com o Walter e com o Carlos para a gente colocar esses pontos no papel vamos tentar fazer essa posse do novo fórum com a presença da professora Mercedes e levando pelo menos um dos coordenadores de cada instituição para a gente conseguir reforçar aí essa nossa pauta de luta esperamos que a gente consiga tá? mas vamos fazer um esforço enorme tá? muito obrigada eu esqueci de falar com vocês algo mas talvez vocês já sabem eu fui como professora da UFBG professora formadora no curso de pedagogia vivi uma experiência com esse curso diferenciada enfrentamos embates enormes para poder levar esse curso à frente fizemos duas ofertas sem dúvida ele foi uma referência enorme em termos da qualidade na formação de professores tivemos estudantes que foram aprovados em concursos estaduais municipais tiveram um bom desempenho acadêmico foram destados e isso nos deram muito orgulho foi muito suor de acompanhar no dia a dia ver a realidade de polo o polo que eu acompanhava era o de formiga aprendi muito então vim pra DET eu vim trago essa experiência do chão de quem tava na ponta e por isso a gente tem essa sensibilidade de falar no lugar de quem passou pela experiência né? contem comigo contem com a CABS e com a BED nós estamos juntos aí nesse movimento de luta viu? eu acho que uma pergunta eu quero agradecer para a nossa secretária da Câmara para fazer também os agradecimentos a algumas considerações depois eu passo para o professor de mal fazer as suas considerações finais e a professora as suas considerações muito obrigada eu quero aqui juntar os colegas que falaram da importância da professora Susana aqui da diretora e da alegria de ter ela conosco nessa discussão que foi tão importante e depois nós faremos os nossos encaminhamentos com as sugestões apresentadas eu queria colocar só mais uma uma sugestão com relação ao que nós discutimos em relação a Carta de São Paulo que é relativo aos editais aos critérios de seleção dos cursos e das instituições para compor então as ofertas do sistema universitário nós no estado de Santa Catarina nós seguimos a orientação da CAPES nós nos reunimos com as três universidades o Instituto a Universidade Federal e o IANDESC e nós fizemos amplas e muitas reuniões com os coordenadores de foco com os mantenedores e com as instituições e nós procuramos abranger toda tiveram todos os seus cursos todas as suas submissões aprovadas e nós não tivemos então a gente deixou locais estratégicos do nosso estado sem atendimento então que fossem revistos que fossem revistos os critérios de seleção para que a gente possa manter os polos ativos porque agora nós estamos com dificuldade porque nós estamos com polos sem oferta e em regiões estratégicas do nosso estado então essa é uma sugestão que pode ser encaminhada junto aos nossos representantes os que estão saindo e os que estão iniciando as atividades para que esses critérios fossem revisitados para que a gente possa então atender todos pelo menos o professor Lira sempre nos orientou para que a gente fizesse as ofertas e procurasse oferecer as regularidades e manter atendidas todas as nossas regiões ou principalmente as estratégicas dentro das suas vocações é isso eu não vou fazer um resumo mas eu fiz aqui Carlos e depois eu passo então para quem vai fazer organizar a carta do Rio de Janeiro acho que são demandas importantíssimas aqui para as ilhas com reflexões sobre dutores a própria questão desse ator que vai trabalhar com a extensão dentro dos cursos à distância tem um pensamento sobre o fomento para a extensão dentro dos projetos da UAB os programas e projetos voltados para a acessibilidade então tudo isso eu anotei aqui agora eu queria se os colegas me permitem só uma perguntinha da mediadora e não é uma pergunta é uma sugestão mesmo professora se ela não achar o reunião digital dentro do MEC não vá procurar não não vá procurar e assim eu vou falar isso como está sendo gravado inclusive pela TV eu vou fazer fazer grandes justificativas sobre porque essa é a minha sugestão mas vou lhe dizer que o reunião digital ele tem uma proposta muito interessante mas é uma proposta que atende somente as universidades federais e eu acho que a UAB é muito maior do que tudo isso então se a senhora não encontrar eu prefiro que a senhora traga para dentro da UAB essa política porque quem é responsável de fazer educação pública à distância no país é a UAB então se nós queremos expandir essa educação de qualidade como foi a pergunta do Carlos da visão de cursos tecnólogos da abrangência das especializações mas vários daquelas proposições da CACAD e da própria SEG se nós queremos isso para o Brasil que a educação à distância pública aconteça eu vejo que quem deve fazer isso é a UAB então reunindo ali todos que já fazem parte de um sistema tão consolidado no país então atender hoje essa eu penso que é realmente a nossa solicitação como universidades estaduais é que nós sejamos vistos como universidades que precisamos desse momento porque queremos fazer para além da formação de professores que já fazemos atender demandas outras que podemos atender porque as nossas universidades são universidades com forte foco na interiorização acho que o professor Dilma traz aquele mapa muito bem de como nós somos interiorizados então é nessa perspectiva que eu acho que a senhora consolida um trabalho muito grande no país se você realmente tiver esse olhar para uma expansão da UAB para além da formação de professores eu acho que já é hora então a gente tem como atender as universidades estaduais não pode ficar nunca fora de uma política forte de educação à distância na verdade é uma sugestão mas creio que pode ser eleita a futura presidente do Brasil se tiver esse P.E.S. da educação que é a gente qualidade que é importante muito o que a gente fala aqui na educação na contemporaneidade professor Dilma vou passar para as suas considerações finais depois professora Suzana e dizer que esse grupo aguerrita das universidades estaduais é também do chão de quem faz educação no país bom acredito que sem mais delongas a palavra é gratidão e a gente procurou aqui mostrar um pouco do que é a Aduem e a Aduem é a Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais e também o que a Câmara faz que está relacionada a sua diretoria e eu acredito que nós não sei o histórico da Aduem mas nós nunca tivemos uma oportunidade como essa tanto é que o pessoal chegou um pouco assim murcho e está saindo daqui de branco então eu percebi assim uma boa atividade a única coisa que talvez a gente queria reforçar também é que no Fórum de Reitores em governo foi colocado a importância dado em estar nos grupos de trabalho que a Capes decidam nos membros então nós gostaríamos muito que as universidades estaduais assim como as federais os institutos federais pudessem estar já colocaram nova já no primeiro momento encaminhou o documento oficial para o nosso ministro e conseguimos mas a gente acabou cobrando na verdade aqui eu estou vendo uma coisa diferente uma abertura maior então eu pedi o seu apoio também nessas políticas que aqui foi discutido em relação a oferta de cursos tudo aquilo que envolve o ensino a educação que a gente pudesse estar com certeza a gente fica muito agradecido em relação a isso então mas acredito que isso já pela grandiosidade da própria Boel isso deve estar nos próximos documentos eu falo isso porque anteriormente a isso a gente ficou de fora anteriormente a outra então isso deixou aí o grupo as universidades e os grupos do whatsapp a cobrança nossa que a gente possa começar então obrigado por essa abertura e mais uma vez pessoal obrigado pela presença de vocês eu vou fazer nenhuma pergunta porque nós não convidamos para a Câmara de AD mas todo mundo falou várias colocações nós anotamos aqui a Secretaria tudo aquilo que foi falado a Ilka também então Carlos você que é o nosso novo representante assim como também na transição Walter vamos incrementar essa carta de São Paulo com essas demandas e vamos oficializar e levar tudo isso que foi discutido aqui eu me proponho a encaminhar a própria presidente e para encerrar em nome da presidência da Câmara de Simonstância e também da ADROEM da Associação de Reitoras e Reitores das Universidades Estatuais o presidente me confirmou posso falar em nome dele também então fica aqui o nosso reconhecimento o nosso agradecimento ficamos muito 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 felizes com a sua presença aqui muito obrigado eu também quero agradecer a tua vida os votos de bom trabalho o reconhecimento o respeito que a gente está recebendo de vocês tudo isso nos fortalece nos reanima nesse movimento de luta de reconstrução e a gente sai daqui também com o coração aquecido disposto a lutar levantar a bandeira da diretoria vocês sabem que é uma bandeira de luta desafiadora nesse cenário todo que a gente está aí situado e dizer mais uma vez contem conosco eu saio daqui assim muito encantada com o que eu vi das universidades estaduais que realmente eu não conhecia e vocês estão de parabéns pela qualidade pela dimensão propositiva e crítica do trabalho que vocês estão desenvolvendo meu parabéns e vamos em frente então acho que isso é muito para a mesa como professora Sussana vai precisar viajar a gente vai para que todos possam se organizar aqui para a gente tirar uma foto oficial eu peço para a Carla fazer uma foto da mesa primeiramente depois a gente vai o tempo que o pessoal já vai se organizando para a foto e aí vai para a gente para a gente Tchau.